Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TVSB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é dia 21 de março de 2019. Hoje é quinta-feira. E você participa aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, mandando fotos, imagens. Aqui, ó, o número tá aparecendo na sua tela. Participe enviando aí os problemas do seu bairro, da sua rua, os acontecimentos das principais rodovias, estradas aqui da nossa região. Se inscreva aqui no canal da TVSB Notícias, dá um joinha, clique no gostei e também no sininho pra que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal. Tá certo? Bom, a gente começa então falando desse caso. A empresária Rosângela Aparecida, de 57 anos, moradora ali do conjunto dos trabalhadores aqui em Santa Bárbara do Oeste, ela está se recuperando após ela cair numa calçada em péssimas condições na Avenida Tenente João Benedito Caetano, no bairro Planalto do Sol. Veja só o que aconteceu com ela nessas imagens. Olha aí, pessoal, ela que era acostumada a fazer caminhada pelo bairro, ali no Trabalhador, onde ela mora, só que numa oportunidade ela decidiu fazer um outro trajeto. Só que ela não teve tanta sorte, acabou tropeçando na calçada e caindo do chão. Sorte dela que o filho estava junto. Mas com a queda, a senhora Rosângela quebrou o braço direito e teve de passar por cirurgia. Isso aconteceu no mês passado e ainda colocou três pinos. Passado então um mês, hoje ela diz que não vê a hora de voltar a trabalhar. As condições, né? As condições das vias, como a gente sempre fala, principalmente nos bairros, a situação essa ali do Planalto do Sol, olha o estado que está a calçada, pessoal. Ali os troncos das árvores, os moradores até cuidam. Vocês podem ver que os próprios moradores pintaram ali os troncos das árvores, mas a calçada que é boa, olha só a situação. A Prefeitura precisa tomar um jeito antes que ocorram outras vítimas neste local. Agora vem junto comigo, veja só essa situação na última quinta-feira. Há uma semana, uma casa pegou fogo aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi no bairro Santa Fé. Dois cômodos ficaram totalmente destruídos com as chamas. Na hora do incêndio, a dona de casa, Érica Cristina Costa, não estava na residência quando recebeu a notícia. A preocupação maior era com os filhos que lá estavam. A sorte dela é que vizinhos e amigos estenderam as mãos como ato de solidariedade. Veja só nessa reportagem, eu fui até o Santa Fé para falar com a dona Érica. Acompanhe com imagens de Josué Silva. Bom, hoje nós estamos aqui no Jardim Santa Fé, a gente conversa com a Érica. A Érica teve a sua casa incendiada, a casa pegou fogo na semana passada, na quinta-feira. E ela vai contar para a gente como que aconteceu. Na verdade, eu estava trabalhando, né? Eu estava cuidando de uma senhora, eu estava fazendo um bico. E estava cuidando de uma senhora no hospital e foi bem assustador, né? Receber a notícia que a minha casa tinha pegado fogo. As minhas crianças estavam aqui, né? Minhas filhas mais velhas também estavam aqui cuidando dos pequenos. E assim, foi o bombeiro, né? Falou que foi um curto na rede elétrica, no bocal, né? E ali foi assustador o vídeo, porque eu vi o vídeo que a minha vizinha fez. E foi bem quando eu cheguei que eu vi tudo o chão de zaba, né? Porque a gente luta, né? Sofre para poder conquistar as coisas. E a minha cozinha derreteu tudo. O quarto das crianças também, né? O quarto das meninas também. Acabou com tudo. Como vocês podem ver, agora está tudo pintadinho, né? A Érica colocou aqui a mão na massa, pintou aqui as paredes. Estava tudo preto aqui. Aqui fora, onde nós estamos indo agora, olha só. Foi essa a área que foi atingida pelo fogo, né? A gente mostra aqui, olha só o telhado como é que ficou. É totalmente destruído. Ainda dá para perceber que ali está preto, né? Madeira pegou fogo. Mas graças a Deus meus filhos estavam bem, estavam, né? Só o de 11 anos que ficou meio assustado, porque ele estava dormindo. E acordou com a fumaça, com a gritaria. Então foi aquele choque para ele. Mas eles, graças a Deus, eles estão bem. Meu netinho também ficou um pouquinho doente, porque inalou, né? Querendo ou não, inalou a fumaça, como os filhos dos meus vizinhos também. Mas, independente disso, graças a Deus, eu glorifico a Deus que eles saíram com vida, né? A Defesa Civil falou que a minha casa não tem risco de desabar. Não afetou a estrutura desses dois cômodos aqui, desse cômodo aqui. Só que a gente é em oito pessoas, né? Então, mas eu glorifico a Deus que eles estão com vida e coisas material, né? A gente, né? Tem as pessoas que possam ajudar, né? E eu também, né? A gente vai correndo atrás. E Deus vai enviando, vai abençoando. Hoje aqui na casa são oito pessoas. Você tem os seus filhos, né? Qual a idade deles? É, nós somos em oito. Eu tenho a Kathleen, de 20 anos, a Kelly, de 19, o Eduardo, de 13, o João Vítor, de 11, o Leonardo, de 5, a Emanuele, de 1 ano e meio e o Uri, de 1 ano e 3 meses. Olha só o que o fogo, né? Acabou fazendo com os galhos ali daquelas árvores dali, ó. É uma situação aí assustadora. E aqui eram dois comos. Era o quarto e a cozinha também aqui da dona Erika. Então, foi aqui, né, Erika? Aqui que tudo começou, né? Foi ela aqui. Foi ali que pegou o curto no bocal. E como tinha cama, né, roupa, foi mais fácil de também, né, de pegar o fogo, né? Agora tem que reconstruir isso aqui, né? Na verdade, porque viver em oito, dentro de dois cômodos, fica um pouquinho apertado, né? Não dá, é verdade. Não tem nem como colocar um guarda-roupa ali, um armário de cozinha. Não tem. Na verdade, né? Devagarzinho, de telha em telha, vai indo, né? Porque aqui, na verdade, esses daqui, foram as condições que eu tinha para fazer. Porque eu desempregado, não tenho estudo, né? Tenho só até a quinta série. E a gente sabe que, né, sem estudo não consegue um bom emprego, né? E eu catei essas, né, essas madeiras, esses caibros da favela do Zumbi. Quando eles foram saindo para os prédinhos, eu fui carregando madeira por madeira sozinha aqui para baixo para poder construir, para dar um conforto melhor para os meus filhos, né? Porque já teve gente que falou assim, ah, mas pegou porque era madeira, né? Pegou porque era barraco. Mas eu creio que se tivesse feito de tijolo e tivesse que pegar fogo, teria pegado também, né? E assim, foi nas condições que eu tinha para fazer, né? E quem é mãe sozinha, quem é pai, mãe, sabe que não é de filho. Hoje em dia não está fácil criar filho e construir, né? Você teve algumas doações, até o pessoal da comunidade ajudou, até em termos de alimentos, né? Mas quem puder ajudar, é só entrar em contato aqui com a nossa reportagem para ver se a gente dá aquele empurrãozinho, aquela força aqui para a dona Érica, né? A gente vai estar acompanhando aqui o seu caso, viu, Érica? Mais uma vez, obrigado por atender aqui a nossa equipe já pela manhã, né? Bem cedinho, acordar vocês aqui, mas conte conosco, tá bom? Amém, amém, obrigada. Que Deus possa abençoar vocês todos, e é aquilo que eu tenho falado para todos que têm vindo aqui me ajudar. Que Deus possa, né? Porque a gente crê na palavra profética, né? E tudo aquilo que vocês lançarem sobre a minha vida, que Deus possa retribuir cem vezes mais, vocês vão colher. Porque eu creio que Deus está no negócio e, né, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, assim, eu, eu, né, a gente ora, né, e pede para Deus entrar, né, com providência, tocar no coração das pessoas também para poder ajudar. E eu agradeço, porque, na verdade, de todos esses dias eu só consigo agradecer. Eu só agradeço a Deus de meus filhos, né, não ter se machucado, né, eu podia estar chorando a morte de um filho hoje, ou mesmo ele no hospital com queimaduras, né, que a gente sabe que é uma situação difícil. E eu só agradeço a Deus e glorifico a Deus que eles estão todos bem, todos com saúde, né? Agora a dona Erika, ela, né, busca reconstruir não só a casa, mas a vida, né, porque acabou perdendo tudo lá no quarto, cama, colchão, roupas, na cozinha, geladeira, lamentável, né? Foi ali uma pane elétrica, aí acabou se alastrando aí o fogo pela casa toda. Quem puder ajudar, pode entrar em contato aqui com a redação do Jornal da TV SB Notícias. Ontem era para ter eleição, mas a presidência atual da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara do Oeste, aqui no Hospital Santa Bárbara, através do presidente atual, aparecido Donizete Leite, comunicou ontem à tarde o cancelamento da Assembleia Geral Ordinária, que estava marcada para ontem às sete da noite, para as eleições da nova mesa diretora. O comunicado da Santa Casa diz ainda aos associados que não foram regularmente convocados para essa Assembleia. Com isso, segundo o atual presidente, aparecido Donizete Leite, uma nova Assembleia será marcada em data oportuna. Então, portanto, ontem não teve eleições aí para a nova diretoria da Santa Casa do Hospital Santa Bárbara. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho